Eu não fiz aquela música pro seu pai, eu fiz pra você. Essa é a nossa música, filha. Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo, sei que eu vivi Um anjo veio me dar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Um sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Eu vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu vou ouvir um anjo me falar Tantas vezes com um beijo Eu sou um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Eu sou um sonho lindo, eu sou um sonho Eu sou um sonho lindo, eu sou um sonho que eu vou te mostrar Que nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar O amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Eu sei você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você é o meu anjo O anjo veio me falar O amor chegou pra mim Você veio me mostrar Um sonho mal de fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar